Agora a gente vai para o Vale do Mucuri, onde uma pessoa foi presa pela suspeita do crime de tráfico de drogas. O caso foi registrado em Teoflotone. Quem traz a informação é, novamente ao vivo, Sávio Scarabelli. Sávio? Saulo, esse caso foi registrado nessa terça-feira, lá na cidade de Teoflotone. A polícia militar informou que fazia uma operação ali na cidade, né? E durante essa operação, os militares foram fazer um patrulhamento em uma área que é conhecida por eles como Zona Quente da Criminalidade, ali no bairro Vila Esperança. Os militares, durante essa ação, identificaram um homem que estaria traficando drogas em uma residência ali na rua Machacaliz. Esse homem foi abordado pelos policiais e durante essa abordagem, a APM encontrou com ele quatro pinos de cocaína, dez buchas e quatro tabletes de maconha, além de 52 pedras de craque, seis comprimidos de êxtase e ainda R$ 925,00. Todo esse material, Saulo, foi apreendido e esse homem, juntamente com os materiais, foi levado para a delegacia. Eu volto com você.